O Brasil está em alerta por conta do coronavírus, mas você sabe identificar quais são os sintomas dessa doença? Os sinais e sintomas mais comuns, febre maior que 37,8 graus e associado a um de alguns sintomas específicos. Dor de garganta, falta de ar, nariz escorrendo, que é a coriza, e paciente quando criança que tem batimento de aleta nasal ou que tem tiragem intercostal. Doutora, há um pânico. As pessoas precisam ficar nervosas dessa forma? Na realidade, ela é uma doença que transmite muito rápido, ela é muito patogênica, mas não precisa ter pânico. Basta lavar a mão, usar álcool gel e evitar cumprimentos e fazer a etiqueta da tosse. Combater o coronavírus só depende de cada um de nós. Para isso, é importante não entrar em pânico, não espalhar as fake news, evitar beijos, abraços e apertos de mão, evitar a visita aos idosos, lavar sempre as mãos e procurar não tocar no rosto, cobrir o rosto quando tossir, respeitar o próximo, evitar aglomerações e estar sempre em alerta. Da Spomp para o Drops Unimar.